Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. Terminou a novela do Fundef. A governadora Fátima Bezerra aproveitou a véspera do dia do professor para anunciar a data do pagamento do rateio e atualização das promoções relativas aos títulos acadêmicos dos educadores e educadoras. A professora Fátima Cardoso fala agora sobre as conquistas do dia do professor. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, como vimos ontem, foi o dia do professor e da professora. Na sexta-feira, um anúncio de um presente fruto de uma luta muito grande do Sinti. E eu queria começar pela questão do rateio do Fundef, que, enfim, tem data para sair. Pois é, essa definição é muito importante. Nós travamos uma luta muito árdua, uma luta difícil, Leilton, porque não é fácil você estar diante de uma decisão jurídica, apontar para a procuradoria, para o governo do Estado, que pode fazer o pagamento sem necessariamente ter feito o acordo, porque não vai ter discordância em relação a este aspecto. E, finalmente, nós hoje podemos aqui afirmar a todas as trabalhadoras e trabalhadores em educação de que, no final do mês, nós vamos colocar esse dinheiro, objeto e fruto deste rateio, depois da gente ter aí pelo menos seis meses de intensa mobilização por parte da direção e da nossa luta em busca desta data. O Sinti chegou, inclusive, a denunciar a possibilidade de o pagamento não ser efetuado esse mês ainda, né? Sim, chegamos porque havia um condicionamento ao acordo. E o juiz da Quinta Vara, doutor Luiz Alberto, saiu na última sexta-feira de férias. E nós sabemos que aqueles substitutos que não vêm acompanhando o caso, eles podem dar um destino diferente. Quando a gente lutou para o pagamento ser na forma administrativa, cair na conta de cada um e de cada uma, é o juiz que chegar, que vai chegar, não conhece esse histórico e pode transformar um precatório em outro precatório. E aí são anos e anos e anos sem as pessoas receberem. Então, foi um momento de muita tensão, mas também um momento em que a gente advertiu, advertiu o governo, advertiu a procuradoria e nós dissemos que não íamos assinar um acordo para pôr em risco um pagamento que deve ser administrativo, como vai ser. Conforme o anúncio da governadora, o pagamento sairá em folha extra e nós teremos isso no final do mês. Fátima, existia um medo muito grande de que a defesa intransigente que o Sinti fez, para que esse modelo, a fórmula de pagamento fosse a mais justa possível, acabasse atrasando ou impedindo o pagamento. O Sinti soube ceder e se manter firme naquilo que não ia abrir mão, não é isso? Então, apesar de não termos concordado e continuamos não concordando, Leilton, porque isso traz distorção, não é uma coisa que socializa, igualitária, mas, enfim, é uma tradição nossa a gente sentar para negociar e abrir para que as possibilidades se transformem em realidade. E o que a gente quer é que a categoria coloque esse dinheiro no bolso. O que chegar na conta de cada beneficiário e beneficiária vai exatamente fazer a diferença nesse momento. E é o que nós queremos, nós não queremos protelar, a não ser o caso, se corresse o risco de um juiz pegar um acordo e transformar isso de um precatório para outro precatório, aí sim, nós não iríamos abrir mão disso, mas, felizmente, o governo encontrou a fórmula, exatamente, de cumprir com a sentença que nós ganhamos, né, já este ano, desde maio que a gente está nessa luta, e cumprindo a sentença vai evitar exatamente qualquer distorção nesse sentido. Então, cedemos, sim, eu acredito que a categoria, ela sabe muito bem que todas as vezes que a gente está numa mesa de negociação, sempre vem alguma coisa que parece atrapalhar, mas a gente retira aquele obstáculo e traz o benefício para a categoria. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com este A Classe TV. Eles e elas cumprem o papel de despertar a sociedade para o entendimento da realidade e nos tornar cidadãos. Estimulam nosso pensamento crítico, nos preparam para a vida social e profissional. Nem os baixos salários, os ataques aos seus direitos e os cortes de verbas conseguem lhes tirar a ação transformadora pela via pacificadora da educação. 15 de outubro, dia do professor. Parabéns aos profissionais que nos livram das armas e nos armam com livros. Cinti RN Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cinti RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com a coordenadora geral do Cinti RN, a professora Fátima Cardoso, sobre as conquistas alcançadas pelo sindicato por ocasião do dia do professor, dia 15 de outubro. Fátima, outra coisa extremamente importante que é uma reivindicação do Cinti, aliás, uma reivindicação histórica, que é a atualização das promoções, também foram alcançadas aí na passagem do dia do professor. Exatamente, Leilton, nós tínhamos mais de 6 mil promoções por títulos, que a gente chama de promoção vertical, das quais aproximadamente 4 mil o ano passado foram promovidas e nós temos um outro tanto que está quase que zerando, atualizando essa promoção por título. A promoção que a gente chama vertical. E estamos, sim, celebrando esse momento de conquista e esperamos que as promoções por letras também caminhem, porque este é o, vamos dizer assim, o caminho natural para o movimento sindical é lutar por aquilo que ainda não conseguiu. E celebrar o que consegue, atualizando as promoções verticais, nós queremos a atualização das promoções horizontais. E aí o governo sabe, a gente está num processo de luta e esperamos obter esta conquista para a gente aqui também fazer essa comemoração. No âmbito do governo do Estado, o Cinti está celebrando essas conquistas muito importantes. Tem conquista aí a ser celebrada na Prefeitura de Natal, Fátima? Olha, Leilton, é uma situação delicada, né? Porque a Secretária de Educação não conversa conosco, A gente não sabe exatamente qual é o pensamento do prefeito e da Secretária de Educação. Nós temos aí uma perda já se aproximando a 50%. Nós temos isso, 50% sobre o salário base. Nós temos aí as nossas promoções de letras que estão atrasadas, Pelo menos, quem é mais antigo, este ano está completando seis anos com três letras em atraso. Nós estamos aí com o Conselho Municipal de Educação que paralisou suas atividades em razão de problemas existentes, algo nunca registrado na história do Conselho Municipal de Educação. E não é por falta de solicitação nossa. A nossa solicitação tem sido sempre, estamos indo tentar audiência e não encontramos esse eco. Lamentavelmente, a categoria está tomando um fôlego e, no próximo ano, eu, sinceramente, acho que nós vamos fazer mais um enfrentamento de greve. Porque as condições, elas vão piorar, né? Nós vamos com 12% de correção do piso salarial que deve refletir sobre o nosso salário e isso vai gerar aí 60% e vai ter pessoas com perdas que vai ter quase 100% de perda no seu salário. Então, isso vai motivar a uma tomada de decisão não agradável, mas que a categoria vai reagir e, infelizmente, quem vai pagar o pato somos nós e as crianças, jovens e adolescentes da rede municipal de ensino. Avanços no governo do Estado, retrocessos na Prefeitura de Natal, como é que o Cinti avalia o cenário geral para o professor, para a professora, nessa recente passagem do seu dia, do dia 15 de outubro? Olha, eu avalio que muitos e muitas de nós comemora, sim, Leilton. Comemora o trabalho exitoso que apresenta dentro da escola, comemora alfabetizar uma criança, comemora a realização de um projeto, do ensino, de vencer, inclusive, os obstáculos que nós estamos vencendo. Não é estimulante isso, mas nós comemoramos porque nós somos resistência e a categoria tem demonstrado essa resistência. Apesar do prefeito, apesar da secretária, não darem resposta, as escolas estão funcionando graças exatamente a esse trabalho de resistência. Eu vejo no olhar de cada professor, de cada professora, a crítica que faz ao prefeito e à secretária. Mas vejo também que quando ele chega na escola, que encontra, que tem o encontro, o aluno, o professor, aquele cenário, ele não é esquecido. Mas ele muda, ele tem um compromisso com o ensino, tem um compromisso com os estudantes. Por isso que a gente tem sempre dito que não será porque o governo nos ataca que nós deixaremos de sorrir. Nós vamos sorrir, sorrir lutando, sorrir resistindo e mostrando o compromisso para a sociedade que cada um tem e que cada uma tem. É por isso que eu avalio esse cenário de comemoração. Ok. Nós conversamos com a coordenadora-geral do SIN-TRN, professora Fátima Cardoso. Fátima, em seu nome, nós parabenizamos todos os profissionais de educação, os professores e as professoras pelo seu dia e agradecemos mais uma vez pela sua presença na nossa Classe TV. Leilton, muito obrigada. Eu quero retransmitir à nossa categoria esses parabéns. que vocês continuem recebendo parabéns. Parabéns do pai, parabéns do aluno, parabéns da sociedade, da sua entidade de classe, da sua família. Continue, continue porque isso é resistência. Porque vocês merecem. E nós só temos a aplaudir a capacidade que vocês têm de reinventar o ensino, a educação e de dar lições todos os dias. Parabéns. A direção estadual do SIN-TRN reuniu os funcionários da educação para debater os planos de luta pelo plano de cargos, carreiras e remuneração do segmento. O encontro aconteceu na última sexta-feira. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho